hinos com arpejos, isso mesmo, é uma revista que eu estou lançando, onde você estará tocando os hinos, sem modificar a melodia dos hinos, mas tocando os arpejos, assim você estará estudando um pouco mais de intervalos, campo harmônico, entendendo um pouco mais de improvisação, é uma revista com 25 hinos, e você receberá em sua casa, sim, encadernada. Amém. Amém.